E aí galera, beleza? Dória aqui tem mais vídeo pra vocês e dessa vez galera, estamos aqui no Jurassic Park Ih, o louco gordinho tava louco ali em cima mano, tá louco Mas é isso aí galera, estamos aqui com Jurassic Park Operation Genesis, sim, essa série tão querida aqui do canal E mano, dessa vez, hoje né, no caso, o que nós vamos fazer? Na verdade eu não faço ideia galera, não sei se vocês lembram, mas na última vez que a gente tava aqui no parque O que a gente fez? A gente abriu tudo aqui, sim, foi uma loucura total né galera Deixa eu abrir aqui, eu não lembro como abre o mapa aqui galera A gente tirou as grades de todo o parque, a gente deixou o grade aqui em volta Porque primeiro eu vou testar um lado do parque pra depois testar o outro né, que vai que da merda então E as pessoas galera, elas já estão aqui fora, certo? Elas já começaram a chegar no parque Olha só, por enquanto só tem 13 visuais, não, 13 visitantes, mas é isso aí Vamos agora abrir aqui pra ver a mensagem, a gente chegou Cárcarodontossauro morreu, nossa que pena mano, nossos Cárcarodontossauros morreram galera, os dois Nossa, os dois morreram mano, vou fazer mais dois aqui Nossa, puta dó mano, nossa, sério, o Cárcarodontossauro era assim a atração meio que principal dessa ala do parque né É, como já temos, é, isso aqui ele só vai ficar me dando dinheiro galera Porque hoje tudo que eu precisava fazer eu já fiz, eu tô bem resolvido com as coisas pelo menos E vamos lá então, olha só galera, a gente pode ficar dando uma olhada aqui Pra ver se não vai dar conflito entre as pessoas ou qualquer coisa assim Porque, como vocês sabem, o parque tá aberto para herbívoros né galera Os herbívoros vão andar ali no meio Ah beleza, aqui o grupo de pesquisa não encontrou nada Mas, beleza galera, vamos ver aqui Aqui, será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem 13 visitantes e tá em progresso a chegada, beleza lá, chegou já E vamos ver então, galera, eu acho que eu vou colocar um... Não sei se eu ainda tenho Sim, ainda tenho mais um pra colocar galera, onde eu vou colocar? Eu vou colocar bem aqui, por quê? Porque eu quero testar logo se vai dar certo ou não Vamos ver o que eu vou fazer, eu vou ver o dinossauro mais tranquilo Que não tenha nada pra matar pessoas Eu acho que esse aqui é o menor dinossauro que eu tenho galera Então eu vou colocar um dele aqui Um só galera, um só pra ver o que vai acontecer Aqui eu ainda tenho um negócio de herbívoro? Tenho, vou colocar um bem aqui também Pra dar comida né, vai dar fardo não Vai dar paleofardo, porque é mais caro e é melhor pro dinossauro E mano, ataque de dinossauro aonde? Agora só dá pra ter ataque de dinossauro aqui Ou aqui né, sim, aqui galera Esse aqui que tá bravo E como eu falo sempre galera, ficou bravo você tem que sedar Não importa se ele tá fazendo mal, se ele não tá Ficou bravo você ceda, porque ele tem muita chance de querer destruir as grades Eu por enquanto ainda não vou tirar essas grades daqui né galera Por enquanto, mas E isso tudo aqui galera, vai ficar tudo pra carnívoro Tá vendo que aqui por enquanto tem as atrações de herbívoros Mas eu vou colocar tudo de carnívoro né Porque Como vocês estão ligados Olha, aqui ainda tem uns negócios que eu preciso atirar né Isso aqui galera, a gente vai precisar atirar tudo Aqui, construir, cadê? Demolir Tira isso aqui, sim Vamos destruir o negócio de comida E vamos destruir o negócio de comida Porque não tem porque ter negócio de comida fora né De, da ala dos carnívoros Já que é comida pra carnívoro Só pode ter dentro da ala dos carnívoros Primeiro, olha, o primeiro dinossauro já saiu aqui galera Ele tá feliz e as pessoas não tão com medo mano Velho, é agora Olha a primeira impressão das pessoas Com esse dinossauro Elas tão de boas mano Eles tão de boas com o dinossauro aqui Velho, eu tô tão feliz por causa disso É tipo, é um investimento que eu fiz assim Que poderia dar super errado ou super certo Eu espero que dê super certo Que as pessoas cobram muito Que eu faça uma interação maior com os dinossauros Não tem interação maior do que você ficar com o dinossauro do seu lado É o maior que eu posso fazer é isso né Eu vou tentar fazer um bando de paracéfalos galera Paxéfalos na verdade Uns três aqui E eu vou colocar mais um lá Por que que eu vou fazer isso galera? Porque assim eu acho que também vai ter uma maior interação Boa Eu vou começar a demolir a cerca desse parque aqui também galera Agora eu também vou precisar colocar algumas atrações ali dentro né galera Que não sei se vocês lembram A gente teve que tirar as atrações dali Essas atrações aqui ó Eu tive que tirar os jipinhos que estavam aqui dentro e tal E eu vou colocar agora de novo galera Aqui construir Cadê as atrações? Aqui as atrações Vamos colocar um safari de aventura aqui Ok né E vamos começar a traçar a roda Tá ótimo isso Porque mano eu não ia conseguir fazer melhor que isso Vamos lá Aqui rotas Vamos colocar uma rota aqui Pronto Agora as pessoas já conseguem ir ali também E mano tá ficando muito legal Sério Eu tô gostando bastante E o que que eu vou fazer galera? Olha só Vou juntar os dois lados do parque Esse é outro momento histórico né Onde o parque vai ser totalmente juntado aqui ó Aqui Vai pra cá E pra cá Pera aí que tá tendo ataque de dinossauro em algum lugar Aqui galera Ele tá bravo Meu Deus de novo mano Você não cansa não? Vocês não cansam de ficar bravos? Olha só Vocês tem uma vida tão boa aqui Você dá ele de novo né? Encontrou o âmbar Beleza Olha Ganhamos mais coisas de tiranossauro galera E o âmbar eu vou vender Porque eu não tenho nada pra fazer com o âmbar galera Ih tiranossauro morreu Ir para Vamos ver ele morto Coitado mano Nosso primeiro tiranossauro que morre Bate até aquela tristeza no coração Ih ok ó Vamos produzir mais um tiranossauro Já já que ele morreu Pode ter mais um Ô Ô seu maldito Ceda Ah vai ter que ter uma luta jurássica então né? Vou tentar sedar os dois Velho Que dinossauro filho da mãe Ele E o outro já tava estressado Ele morreu? Se matou ele Se matou ele né? Vai sedar ele Ceda muito ainda Deixa ele dormindo por 30 anos Eu sei que é normal o dinossauro matar Mas não Não era pra acontecer isso O tiranossauro morreu Eu presenciei Hein O tiranossauro teve uma convulsão Ele entrou em colapso Cadê? Ah é o que morreu Nossa ele tava lutando E teve uma convulsão No meio da luta né? Pior hora pra você ter uma convulsão Aqui Beleza Se a sua DNA foi concluída E para aí Já tá tudo certo E mano A gente não tem mais o que fazer Praticamente ó Vamos ver aqui ó A gente pode colocar mais rotas Em tudo isso aqui né? Mas por enquanto Acho que eu vou colocar mais atrações No parque Vamos ver o tempo Como tá galera? É Em julho vai ter chuva Mas parece que não vai ser uma chuva forte Então É acho que vai dar tudo certo Mano Vamos tentar então Continuar olhando aqui Pra ver O que vai acontecer Olha só Aqui temos os nossos Cárcaros do Ontossauro Eles estão ótimos Eles estão felizes Estão bacanas Estão legais E olha só A gente tem uns 80 mil Ali de dinheiros Vamos ver quanto A gente tem 41 pessoas Aqui no parque E ninguém com medo Que beleza Nossa ele tá com dor de barriga Facina a espécie já né? Pra ninguém Mas tá com dor de barriga Nessa porra Vamos apagar aqui Galera aí A gente tá preparando Um bom A gente vai falar Tóquio comestral Ah e números que Existem de problemas De segurança Segurança do parque É uma prioridade Não é problemas De segurança É Que as pessoas gostam De conviver com os dinossauros Menos Depois esse aqui Esse aqui tá bravo Será a galera Que não vai poder Fazer isso que eu fiz? Agora eu tô preocupado Mano sério Tô muito preocupado A gente pode apagar Por enquanto ninguém Reclamou Eu não vi ninguém triste né? Hum vamos lá Esse aqui a gente também Pode apagar Fui embora Sem desfrutar Do nosso Como uma pessoa Vai embora Sem desfrutar Dos dinossauros Se os dinossauros Estão andando No meio do parque Ah não entendo Essas pessoas não Galera E todo mundo Tá feliz Olha só Galera Ninguém tá triste Ninguém tá nervoso Todo mundo Tá gostando Ó vamos ver O que essa aqui Tá falando Essa agora É o Foi genial Eu gosto de ver Que a gente Não consegue encontrar O banheiro O único problema Dela é que ela Não consegue encontrar O banheiro Tá ótimo né mano Tá sim Uma coisa Muito boa Aqui Esse aqui Quer dormir Pode dormir Cara Ótimo E mano Esse parque Vai ser muito épico Vamos lá Já vamos construir Aqui mais atrações Vou colocar o que? Vou colocar uma Copa de lideradora Uma aventura de safária Vou colocar uma volta De balão ali né Porque não sei se tem Uma volta de balão Se tiver também Agora tem outra Eu sou assim Mano Eu sou maluco Vamos lá Vira Vira Coloca bem aqui Ó A volta de balão Tá ótimo Olha só Tá linda Essa rota de balão Galera Olha só Ficou ótima né Nosso parque Tá muito bem Galera Eu não sei se ele vai subir De classificação Mas beleza Vamos continuar aqui Galera Vamos pegar os serviços Eu posso colocar Mais restaurante Posso colocar mais quatro E eu vou colocar Vou colocar o máximo Que der Um aqui Vou colocar algum Ali no outro lado Do parque também Talvez nessa curvinha aqui É uma boa Eles ficam comendo Ali no restaurante Olhando pros carnívoros Vai ser ótimo Aqui Eu acho que aqui Também tá precisando De um restaurante Ali tá pedindo Por um restaurante Praticamente Vamos dar uma olhada Onde mais precisa De restaurante Aqui Aqui já tem um restaurante Vai ser um restaurante De frente pra um restaurante Pra ter uma Meio que uma concorrência Galera Qual vende mais Estão ali disputando Vamos ver a diferença Esse aqui custa Dez reais Esse aqui É idêntico Não é não Um vai vender Dino quente Com tilisauro E outro vai vender Um hambúrguer Hex Com batatas loucas E agora galera Quem será que ganha Desses dois concorrentes Aqui Um já tá tagando Pó e pedra no outro Fala sai daqui Seu filho da mãe Essa é uma área minha Fala não Não Essa área é minha Seu desgraça Basicamente é isso Vamos continuar Vamos ver aqui galera O que mais a gente tem Pra construir nos serviços Eu posso construir Mais essas vendinhas Eu posso construir Mais seis delas Eu vou colocar Tudo que eu posso E mano Não sei se vocês Perceberam galera Mas eu tô tipo Muito rico Porque eu não tenho Mais o que fazer Eu vou começar Olha vai ter outra Concorrência aqui De vendinhas Boa mano Eu sou uma pessoa Que gosta de causar A desgraça né Eu gosto de ir lá E colocar água No sucro do capê Como assim mano Não tem nada a ver Foda-se né Eu jogo água Na cauda do Charmão Que dó mano Que maldade Não Que eu coloquei Ao contrário Ah é assim mesmo Quem quiser Que dá a volta Tá ótimo E aqui ó Às vezes ele Sai do safari E quer comprar Uma lembrancinha Tá ótimo E acho que agora É a última hein galera Vou colocar aqui Não sei Tem uma ali perto E vai ter outra ali também Porque O bagulho é louco Vamos colocar aqui A roda A roda vai A roda não A rota A rota vai ficar aqui Ó galera Vai Olha que rota linda Meu Deus É a melhor rota Do de sempre Olha Aqui o quanto a salve Teve uma convulsão Meu Deus Pare de ter convulsão De dinossauros Ordens Reviver Olha lá Olha a dó Ele parece que tá mó mal Tá ligado Olha isso Na moral Eu me senti mal agora Olha aí Nossa Mano sério Eu até me senti mal agora Brachiosauro Nosso Brachiosauro Galera Que dó Dois brachiosauros Morreram E o crocantossauro Teve uma convul Ele não teve uma convulsão Ele tá de pé Acho que temos problemas Estão deixando o parque Mano Como eles não veem atividade Entre a porra dos dinossauros Se tem dinossauro pra caramba Pra todo lado Ah mas eu vou botar Uma manada de dinossauro grande Mano Eu vou mandar carnívoro comer As pessoas também Vou mandar um tiranossauro Comer essa véia maldita Que fica falando essas coisas No meu parque E opa Mais 7 mil pra nossa poupança Mano A gente tá muito bom galera Sério A gente tá ali com 85 mil Isso não é pouco dinheiro Nem a pau E vamos ver o que mais A gente pode colocar Galera Agora sério Eu vou colocar tudo que der Aqui é o que? Um lugar tranquilo pra relaxar? Vamos colocar então aqui Aqui vai ter um lugar tranquilo Pra relaxar Em frente daqui né Porque aí ele sai do restaurante Dá uma relaxada Porque agora Vocês estão ligados Que eu quero relaxar né Agora eu quero relaxar E vamos lá Aqui ó Do lado do outro restaurante Onde mais? Onde mais? Tá precisando de um lugar Pra relaxar Aqui galera Por que não colocar um lugar Aqui pra relaxar Eu pergunto Eu não tenho por que Sempre tem que ter um lugar Pra relaxar ali Estão todos felizes Estão todos bonitos Tá tudo correndo bem Mano Eu tô tão feliz Que tá tudo correndo bem Nessa porra de barca Que eu fiz aqui Que tipo Não tem meio que nada a ver Mas tá ótimo Ok Será que dá pra gente Colocar mais rotas? Rotas Ah Tem um limite de rotas Isso eu não sabia não hein galera Isso eu não sabia não Mas beleza Vou colocar aqui ó Ótimo Vai passar por aqui Vai conectar Onde vai? Ok Vai passar por aqui E vai conectar Aqui Nossa Ficou lindo mano E o que a gente vai fazer? Vamos colocar serviços Cadê a área pra relaxar? As pessoas vão relaxar Bem aqui ó Aqui é o lugar Pra as pessoas relaxarem Melhor lugar de todos Mano É É a área de relaxamento Não tem nem o que falar Vamos ver o que mais tem Pra gente colocar aqui Atração A gente já colocou todas as áreas Falta só mais uma Essa tem que ser a área Onde ela vai ficar Onde ela vai ficar Ela vai ficar aqui ó Porque né Ver dinossauros carnívoros Às vezes cansa Daí as pessoas dão uma relaxada ali Mas nossa Galera Nosso parque tá muito top mano Sério Vamos ver o tempo meteorológico Vai ter bastante chuva né Em agosto Eu quero pelo menos terminar agosto Não terminar não Ir pra segunda parte de agosto Porque daí tem sol E aí vai ficar muito bom Daí setembro já começa a chover de novo né Porque como vocês sabem Setembro chove né Já temos tudo Já temos tudo Já temos tudo E agora podemos colocar mais uma entrada Onde vai ficar outra entrada galera Ela vai ficar bem aqui ó Eu vou colocar ela bem perto De onde tudo acontece Mano Isso é uma das maiores loucuras Que eu já fiz Olha onde tá A fucking entrada Tá No lugar que já sai No pé dos dinossauros Mano Isso vai Talvez dê muita merda Mas eu vou gostar muito De ver isso Mas galera Gente Esse vídeo A gente progrediu muito A gente colocou muitas coisas Eu vou até Colocar uma nova coisa aqui ó Vamos fazer mais um Estiracossauros aqui Porque a gente ainda não tem Mas nada de estiracossauro Então já vamos fazer cinco Logo de uma vez E vai lá Não encontrou nada Vai que o seu avalossauro caiu Vamos tentar reanimá-lo Meu Deus Ordens Reviver Ah não tem árvore pra ele galera Antes de qualquer coisa Vamos colocar árvore aqui Árvores modernas Por quê? Porque ele é uma pessoa moderna Ele é uma pessoa bonita Muito sagaz E vamos né Vamos encher de árvores Coisas aqui ó Nossa coloquei árvore dentro Me cobraram Pra colocar árvore aqui ó Mas vocês podem ver que não nasceu árvore Que roubo mano Que roubo Sério galera Só tô triste agora Eu queria que nesse jogo Tivesse dinossauro aquático Mano Seria Pra ele ficar completo Só faltou isso galera Dinossauros aquáticos Acho que tá ótimo de árvores Acho que ele já Ficou bastante feliz Gastei uns 30 mil Plantando árvore Mas tá ótimo Aqui já revivi ele E não encontraram nada Não encontraram um âmbar Deixa Na próxima vez eu vendo Mas galera Basicamente esse vídeo Vai ficando por aqui Sim galera Esse vídeo tá terminando Não sei como ficou o vídeo Mas eu achei muito louco Porque a gente fez muitos avanços Nosso parque tá cheio de atrações Agora eu quero estender ele Pra esse lado também Não sei o que eu vou fazer Pra estender ele pra aquele lado Já que eu já gastei a maioria das rotas Talvez eu tenha que fazer loucuras Mas é isso né galera O parque do Dorian é praticamente Pura loucura Por deixar os dinossauros Junto com as pessoas né Mano Tipo época das cavernas Não Mas eu sei que o homem Nunca conviveu com dinossauro Na época das cavernas Mas É tipo isso né Eles tão vivendo com Subiu para 3 estrelas e meia Mano Boa velho Só assim pra terminar o vídeo Com tudo Porque velho A gente tinha perdido estrela né Mas parece que as pessoas tão gostando Nossa Puta perigo de atropelamento aqui velho O O negócio passa por cima da rota Só quero ver se eu atropelar uma pessoa E quem me fode sou eu Não pera Quem se fode né Não quem me fode Opa Isso aí é essa pronúncia errada Mas é isso galera Basicamente esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Vou Tô falando muito rápido Vou tentar falar mais rápido Que eu posso Pra agradecer vocês Então muito valeu mesmo Muito valeu É isso Esse é meu palavreado E tamo junto galera Valeu mesmo pra todo mundo que tá acompanhando o canal Pra todo mundo que tá apoiando o canal Tamo junto E é isso Falou Tchau